O Z3 O Z3 Tão pertinho a linha Chama Geraldo Bush Taca a pica nessa novinha Ele toca as novinhas Vão loucura Como é bom transar Capo tá profissional Desce logo pro Z3 De um jeito sensacional E como é bom fuder Capo tá profissional Vem fuder No calor de 30 graus vai Taca a pica, taca a pica Taca a pica, taca a pica Essa novinha Taca a pica, taca a pica Taca a pica, essa novinha Ele é doida, essa mina é marruca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Vou falar, você não sabe Vou falar, você não sabe Os Z3 do Youtube Querida Bota, bota tudo nela Vai! E prepara O Z3 que vai botar De vez de vez que vai botar Essa é só uma entrada E o Z3 que vai botar Vai! É só uma entrada E o Z3 que vai botar Tu falar que é maldosa Quero ver, tu aguentar Na primeira enfiada Tu pede pra ele parar Mas ele vai continuar Eu vou te botar O Z3 que vai botar Vai começar, começar a botaria Vai! 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 O Z3, tão pertinha a linha Chama a Geraldo Boge e toca a pica nessa novinha Ele toca as novinha, vão loucura Como é bom transar, caputa profissional Desce logo pro Z3 de um jeito sensacional Oi como é bom fuder, caputa profissional Vem fuder No calor de trinta graus vai Taca pica, toca pica, toca pica Era spica, era spica, era spica, era spica, era sarovinha Taca pica, toca pica, toca pica Era sarovinha Ela é doura, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda, cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda, cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Vou falar, você não sabe, vou falar, você não sabe Os Z3 do Youtube, os Z3 do Youtube Querida, bota tudo, tá tudo, né? E prepara o Z3 que vai botar De vez em vez que vai botar É só uma entrada e o Z3 que vai botar É só uma entrada e o Z3 que vai botar Vou falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiada tu pede pra ele parar Mas ele vai continuar Eu vou te botar, o Z3 que vai botar Vai começar, vai começar, putaria É só uma entrada e o Z3 que vai botar